A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene para conceder a comenda do Legislativo catarinense. A homenagem ressalta personalidades e organizações que contribuíram de alguma forma para o crescimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. O presidente da Assembleia destacou a importância das homenagens. Se não me falha a memória, em 2008 se instituiu essa comenda do Legislativo e hoje é a única que a Assembleia Legislativa presta a essas pessoas que são reconhecidos destacadamente em algumas das atividades. É uma forma de você homenagear, reconhecer a importância dessas pessoas, os setores que essas pessoas fazem parte. Como eu disse, tanto empresarial, comercial, social, todos os segmentos sempre tem pessoas que fazem a diferença. E se procura sempre buscar essas pessoas para valorizar as suas atividades, as funções. E que isso é bom também para o Estado, é bom para o Parlamento ter esse reconhecimento das pessoas que são homenageadas com esta comenda. A solenidade acontece na próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 7 horas da noite, no Plenário Osni Regis. Neste ano, 39 entidades e personalidades serão homenageadas pelos parlamentares. Neste ano, 39 entidades e personalidades serão homenageadas pelos parlamentares. Neste ano, 39 entidades e personalidades serão homenageadas pelos parlamentares são homenagogadas pelos parlamentares. Então, 50 entidades, 7 Vishal e 4 Usersabe, mais seis nacionais.